O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição o temporal que atingiu o governador Valadares. Avenidas e ruas de vários bairros da cidade ficaram cheias. No bairro Ilha dos Araújos, na avenida Rio Doce, algumas árvores caíram. Ainda na cidade, reunião na Prefeitura sobre projeto de outorga de concessão do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para tratar 100% do esgoto no município. Entre as notícias policiais, a Polícia Militar efetua prisão e apreensão relacionadas à morte por assassinato de Tatiana das Graças Costa. Ela tinha 28 anos e foi morta na área rural de Belo Oriente, no Distrito de Perpétuo Socorro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste. MG Record